Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Vamos falar sobre notícia, mercado da bola e vamos falar sobre Rami Rodrigues. Rami Rodrigues que é o centro das atenções tanto no futebol brasileiro, tanto no futebol internacional. O desejo do jogador é jogar no futebol espanhol, mas nenhum clube, até aqueles menores ali de meio de tabela, parece querer fazer um investimento no Rami, que já não demonstra futebol há muito tempo. Mas, dentro do futebol brasileiro, ele sobra. Ah, Diego, mas no time do Fluminense ele teria espaço? Olha, eu acho que teria. É um jogador muito diferente, é um jogador que pode fazer várias funções. E, quando você fala em time, você fala em elenco. Quando você traz um jogador desse tamanho, você também traz aumento de sócio-torcedor. Então, é muito importante, lembrando que a amizade dele com o Marcelo já teve algo falado sobre isso. Então, o Marcelo, se você olha as redes sociais do Marcelo, é absurda, né? Quantos seguidores ele tem. Imagina ele botando coisas sobre o Fluminense. Daí, também faz o que as outras pessoas, os outros jogadores, consigam ver. Então, vai ter muita novidade sobre o caso Rames. Só para a gente trazer uma atualização, entrou mais um time agora da Indonésia também na jogada. E a gente vai trazer o desenrolar todo aqui no canal de futebol. Valeu? Amanhã, uma super cobertura de Paissandu Fluminense na Amazon Prime TV. A gente vai deixar vocês informados aqui. Então, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar seu like, porque a sua participação é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Um abraço, beijão. E aí, vamos lá. Obrigado.